Hoje, 21, é dia internacional da síndrome de Down. Hora de dar visibilidade para reduzir o preconceito e ampliar as políticas públicas a esses meninos, meninas, jovens e adultos e suas famílias. A PEC 347 de 2009, que está pronta para a pauta, a PEC 431 de 2009, que aguarda a instalação da Comissão Especial e o Projeto de Lei do Senado 6.687 de 2009, que espera ser votado pela Comissão de Seguridade Social e Família, garantem direito e promovem a cidadania das pessoas com síndrome de Down e suas famílias. Peço aos líderes que demos andamento às propostas. O cuidado, a inclusão, a convivência com as pessoas com síndrome de Down nos torna mais humanos. Vocês têm meu apoio. Obrigada. Peço a divulgação na Voz do Brasil, Sr. Presidente.